Antes de terminar o programa, eu quero falar sobre a campanha A Chicos é a sua cara. O Dia das Crianças ainda não chegou, mas este ano está sendo esperado com mais ansiedade ainda. É porque a Chicos lançou esse concurso no Facebook que estará elegendo as crianças que recebem mais curtições através dessa rede social. Serão premiadas as 10 crianças que mais tiveram curtição em cada uma dessas faixas etárias. E ao contrário do que se pensa, as crianças não serão premiadas com brinquedos. E sim, serão garotos e garotas propaganda da loja em anúncios publicitários nessa campanha do Dia das Crianças. Portanto, você ainda pode escrever seu filho, sua filha, seu sobrinho, enfim, crianças de 0 a 10 anos. Basta que você mande uma foto impressa no tamanho 15 por 21 centímetros e uma dessas fotos será enviada à comissão organizadora do concurso para ser incluída na ação que vai até o dia 12 de setembro. Quem já escreveu as suas crianças, claro, tem que pedir para que seus amigos, familiares, façam lá a visita na página do Facebook das Chicos Brinquedos e curtam a foto da criança escrita. São mais de 5 mil crianças que já estão participando deste grande concurso, muito criativo, muito original, que está mobilizando muita gente dentro do Facebook. Bem, o nosso programa está chegando ao seu final. Para você que quer entrar em contato conosco, entre em nosso portal no pedroalcântara.com.br. Por lá, você pode rever as matérias que nós apresentamos por aqui e também conhecer as novidades do programa através das redes sociais. www.pedroalcântara.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. www.pedroalcântara.com.br